Olá, seja bem-vindo para mais uma videoaula com dicas sobre Excel VBA. Nesse vídeo vamos demonstrar como utilizar uma funçãozinha simples dos objetos Excel VBA para estar exibindo uma informação ao parar o cursor sobre esse objeto Excel VBA. Então vamos lá, aqui eu já tenho a aba propriedades abertas, se você não tiver clique aqui em propriedades e vou procurar aqui a propriedade control type text, esta aqui. E vou escrever aqui a mensagem que vocês desejam, a informação que vocês desejam que apareça para o usuário no momento que ele parar o cursor sobre esse objeto. Eu vou colocar aqui, como é a minha textbox-valor, vou botar aqui digite números sem ponto, ou seja, não é para utilizar ponto neste campo. Vamos ver como que isso vai ficar lá na prática. Executei, parei o cursor, perceba que exibiu essa mensagem ali, digite números sem ponto. Vamos utilizar aqui, agora, nesta combo box. Control type text, vamos procurar aqui, está aqui. Vamos botar aqui agora a escolha, uma, conta. Ou seja, nós podemos ir orientando o usuário através dessas informações que nós vamos deixando no control type text. Perceba que também apareceu. Então, está aí demonstrado como está incrementando o objeto em essa informação no VBA para estar auxiliando o usuário no momento de fazer, estar utilizando o formulário. Se torna mais intuitivo. E é uma forma de estar personalizando um pouquinho mais o nosso projeto Excel VBA. Lembrando, pessoal, quem desejar receber as planilhas do canal, se inscreve, deixe o e-mail abaixo do vídeo nos comentários, e assim que possível a gente envia a planilha que vocês solicitarem aí, deixando o comentário de vocês abaixo do vídeo. Se gostaram do vídeo, dê um like. E acompanhe o canal aí, que frequentemente estamos lançando novas dicas sobre Excel VBA. Se tiverem dúvidas, deixem também aí nos comentários, que assim que possível a gente tenta responder dentro das nossas possibilidades. Até aí, galera, e até a próxima vídeo aula.